Fabíola, é o seguinte, eu não sou um cara muito informado e você é uma pessoa muito informada, né? Você tá sabendo tudo que tá acontecendo aí. De cara, assim. Fala das coisas que estão rolando, assim, antes da gente falar da sua vida, assim, pra gente se informar. Eu tô sabendo da separação lá do Medina e da Brunê. Da Yasmin Brunê. É, o que que rolou? Ah, gente, é aquela coisa, né? Era conturbado, não era? Ah, foi um casamento, primeiro eles casaram escondido no Havaí. Ah, não sabia. É. Que é um lugar de ondas grandes. Sim, e aí a mãe dele nunca gostou da Yasmin. Mas você sabe por quê? Ah, porque ela achava que a Yasmin controlava o filho dela e, na verdade, a mãe dele que gostava de controlar e a Yasmin tomou o lugar dela. Entendi. É, pegou o lugar de controladora do filho dela, né? Porque a Simone Medina cuidava da carreira dele desde pequeno, ela como empresária, cuidava da parte financeira e o marido dela, o padrasto dele, cuidava. Era o treinador dele. Ah, é? Desde pequeno, treinador de surf. Sim. E aí veio Yasmin e tomou conta do pedaço. Falou que mando eu. O Gabriel Medina cai na real, que não quero mais ninguém controlando a minha vida. Aí ele pegou, entre aspas, se livrou das duas. Ah, não só da mulher, como a mãe também se afastou. A mãe não fala mais com a mãe, tá brigado com a mãe. Teve briga por causa de dinheiro também. Ah, tá. Né? Ele trocou de treinador, se afastou do padar... Ai, gente! Padrasto! É difícil falar. Fala aí três vezes, padrasto. Padrasto, padrasto, padrasto. Fala aí. Vai lá, Leni. Padrasto, padrasto, padrasto. Errou! Errou! Gente, eu tô adorando essas coisinhas tudo daqui. É muito legal esse cenário, né? É, mas eu tô encanada com o negócio. Por que vocês tiraram a foto da Mara que tava aqui? Foi você, né? Ô, Leni, explica. A Mara veio ontem, não foi? Foi ontem, foi ontem. E ela pendurou a foto dela lá. É, não, eu tenho que explicar que é o seguinte. Tava pendurado num lugar e aí ela... Gaguejou, você viu que ele gaguejou. Gaguejou, gaguejou um pouquinho, né? Não, é porque eu fiquei emocionado com a Mara ontem.